Vamos passar o final de semana aqui no posto, a Angela foi lá lavar o lençol, a gente tirou porque tava muito encardido né, a gente andou muito em fazenda Poeira, ai meu Deus, eu adoro esse posto, quer ser de cachorro? Muita poeira, eu estou morrendo da fome gente, já tomei banho, olha aí a bolsinha Essa aqui é a minha vitamina, eu adoro essa vitamina aqui ó Eu sempre tomo ela, ela é bem completa, vocês podem ver aquela marca aqui que é do 120 anos É da vida inteira, até 120 anos sabe, então amo, eu tomo duas por dia, todos os dias é bom pra cá Ó, do 19 aos 120 anos, estou completa que ela é, tô sem maquiagem, tomei banho, tomei cheirosa Ai, meio dia de domingo e já to aí ó, tudo pronta, descarregamento, tudo certo né Depois agora, lavar o lençol, essas roupas aqui não precisa, é só o lençol mesmo né, que a gente vai lavar Tá sujo, meu Deus O certo é estrigar lá né, levar, depois só vou deixar trazer de molho nesse balde Colocamos, lavar o lençol, com o homozinho, tem que ter umas mexidas Ok, a gente já tá bastante dia assim longe de casa né, aqui até tem lavanderia, a moça disse que a secadora tá estragada A Angela foi lá, a gente só queria lavar, secar não, ela também não lavava, o que que tem a ver né, se a secadora tá estragada Falta de boa vontade, tem gente que tem falta de resolver problemas Ai, tamo lavando aqui mesmo Tá bem, tchau, tchau Tô aqui organizando a minha cozinha Coloquei as tampas aqui Os potinhos, tem uma ali pra lavar, aqui ainda tem umas batatas, abóboras Isso aqui é tipo um escorredor de silicone As panelas aqui embaixo, o fogão aqui e esse daqui ó, eu coloquei no saquinho Pra ficar guardado, bem certinho, porque tava meio jogado Ai, fica bonito né Vou lavar ali a panela, né Vou lavar, como E algumas coisas aqui que ficaram, que eu também tô tirando tudo pra passar um paninho né Que sujou esse dia Ó, bom É, meus amores, mudança de planos Vou bater o pneu aqui, hein Porque já vou sair Saiu carga pro Paraná, para Toledo, né Toledo, Paraná Então eu vou tirar aqui Deixar tudo organizado Levantar o acampamento E acelerar aí rumo ao carregamento Lá na BRF Então, bora Bora deixar tudo pronto Que eu e a Ângela vamos sair aqui Até daqui a pouco Que Deus abençoe nosso dia Nossa viajada Estamos aqui em Berlândia E a gente vai lá carregar para Toledo, no Paraná Ó, já falei pra Ângela Lá no Toledo deve tá frio Tá bom É, porque assim, ó Aqui é calor, né Mas lá no Toledo já é Paraná Então pode ser que esteja frio Vamos lá na BRF carregar para Toledo Paraná Ontem a noite choveu A gente foi lá no restaurante comer uma sopinha Quando a gente voltou Não deu mais de voltar Porque a chuva custou a passar Aí a gente esperou quase uma hora Porque sabe que hora que a gente foi lá Para almoçar era umas sete, né Jantar Quando a gente chegou no caminhão Já era as nove Então demorou bastante Caiu bastante chuva, né Dei uma refrescada Isso é bom Porque fazia tempo que eu não via essa chuvinha Passamos dentro de Uberlândia agora A Ângela lá no posto Já até resolveu os problemas do posto Eu assim, ó Às vezes tem as coisas E até às vezes o próprio funcionário de má vontade Nem fala para o responsável do posto, né A gente foi tomar banho E estava dando choque no banheiro E a água estava gelada Aí a Ângela foi lá Falou para a mulher que limpa lá, né Aí ela Ah, a Ângela já disse Ah, isso aí está com cara de má vontade Diz que ia avisar Mas já falando com cara de que não ia avisar Com cara de má vontade, né Então a Ângela foi lá já no caixa Já falou Quando nós saímos de lá Já estava tudo resolvido Porque é só custa falar, né Então só custa pegar Ir lá avisar Ó, tá aí Tanto que o posto Tem até um técnico, sabe É lá 24 horas Para resolver esses problemas E se os funcionários Vê os problemas Ligar o chuveiro Ver se está funcionando, né Não é só limpeza Ver essas coisas E não falar Como que eles vão descobrir, né A Ângela já saiu lá Resolvendo o problema de todo mundo Ela já resolveu o problema disso Resolveu daquilo Já lavamos o lençol da cama Saiu lá que Até eu fiquei com ciúme Porque tinha uma outra caminhoneira lá Que queria carregar ela de mim Olha só Ela não Aí tem outra caminhoneira Ela queria assim Ah, eu já estava convidando Ela para viajar Tá aí Eu assim Não, não Já estou com ciúme Ela já estava até perguntando Se ela não queria viajar com ela Que é bom, né Viajar com companhia Assim É muito bom Ó Daqui a pouquinho É 100km Lá nosso carregamento E vamos estar carregando aí Para Toledo Toledo Paraná Olha aqui que gostoso Almoçamos aqui nesse posto Posto top também Do que eu gosto Tipo de posto que eu gosto Coisa assim Confortável Para a gente estar fora da estrada Para nesses lugares Ter uma coisa gostosa Para comer É tudo de bom Se der amanhã Eu vou voltar aqui Tiramos foto Com as meninas Aqui do posto também Aqui é maravilhoso Adorei Fomos ali a pé No carregamento Que é do lado do posto Aí daqui de longe Eu já vi Que tinha mais caminhão lá Então eu saí do posto Já fui lá Ficar na minha vez Na fila Chegamos Chegamos aqui na BRF Aqui é a cidade de Ponte Alta Chuveu agora um pouquinho E o carregamento Vai ser amanhã Que hoje aqui é feriado Esse é um feriado Da consciência negra São seis feriados no Brasil Em seis estados Que tem esse feriado Lá no meu estado Não tem Porque eu nem sabia Que existia esse feriado E por isso que está parado Aí o carregamento Vai ser só amanhã Vamos dormir aqui Ali tem um posto bem legal Que a gente almoçou Bem bonito O arco-íris Olha que lindo Está indo embora já Uma cidade bem assim Bonitinha Sabe? Bem pequenininha Adorei o posto O posto é top Um postão assim Para cidade pequena Geralmente é um posto Bem cangalhão E aquele posto ali É maravilhoso Que a gente está Posto assim De primeira E vamos dormir aqui Para carregar Só amanhã Brasil Só amanhã E é isso Brasil Vou carregar aqui amanhã Para o Paraná Para Toledo Ainda vou ver certinho O caminho que eu vou fazer E estou arrumando aqui A nossa roupa Duas mulheres Tem bastante coisa Então a gente traz Muitas coisas Maquiagem Então todo dia A gente tem que dar Aquela organizada Eu durante o dia Guardo no beliche Para não ficar aqui Em cima da cama Fica tudo certinho E à noite A gente coloca tudo Aqui debaixo da rede Que agora eu tenho Uma rede Para quem não sabe Agora eu estou chique Estou com rede No caminhão A hora que Parar aquela encostada A gente já dá Aquela descansada E a Angela Comprou uma também Eu até vou comprar Uma outra rede Para deixar aí Para minhas próximas convidadas Que a Angela Comprou para ela Para levar embora Acho que eu vou comprar outra Porque daí Quando vinha as próximas O dia que a gente Demorar muito A gente fica aí Descansando na rede E é isso Um beijo para vocês